Música No palco uma turminha afinada Eu estava bem de boa porque... É a quarta vez que eu me apresentei Já na plateia, pais orgulhosos dos filhos que se apresentaram no nono anoitecer com arte promovido pelo colégio Pio XII de Campinas É muito orgulho, demais É uma emoção, nossa, não sei nem o que te explicar Muito emocionante, nossa, a gente fica com o coração bem apertado mas o tempo bem grande também de ver o empenho deles, né? Quanto eles se esforçaram para fazer isso e essa apresentação que foi maravilhosa Uma noite que trouxe ao auditório Dom Gilberto na PUC Campinas um colorido diferente do habitual Cortem as camisas, cortem! As apresentações de violão, coral e teatro com os alunos do segundo ao oitavo ano fazem parte das atividades extracurriculares realizadas durante o ano letivo com a orientação dos professores A gente vê no final do ano um momento de muita alegria porque você vê o desenvolvimento das crianças não só o pedagógico, mas o desenvolvimento como ser humano, né? Então, no final do ano, essas apresentações esses momentos que a gente vai vivendo que dá muita alegria para a gente todo o mesmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri